Que bom que veio me ver, José Maria. Me sinto tão bem com você. Vim pra dizer que amanhã mesmo eu começo os preparativos pro nosso casamento. Isso, isso, José Maria. Agora, mais do que nunca, eu estou convencida que quero me casar com você. E que seja pra sempre. Meu amor, sabe que eu sempre sonhei com uma família grande? E a gente vai ter muitos filhos. É, muitos, muitos. Eu também gosto de famílias grandes. E com a sua madrinha, não se preocupe. Vai vê-la todos os dias. E quando eu puder, eu te acompanho. Muito obrigada, José Maria. Obrigada por ser tão bom comigo. Obrigada. Maldito peão! José Maria! Seu brilhante, solta ele, por favor! Solta, solta, por favor! Vem, José Maria! José Maria! Para, para, para! Não quero você na minha casa, e muito menos perto da Maria do Carmo. Saia já daqui! Eu não estou fazendo nada errado, e muito menos agora, seu Frederico. Eu vou te dar uma lição pra aprender a não se aproximar da Maria do Carmo. Calma! Eles já se reconciliaram e vão se casar! Por quê? Sim, entendo. Maria do Carmo e José Maria estão noivos. E vão se casar. Fale você, Maria do Carmo. Isso é verdade. É. É, seu Frederico. É verdade. Sabe aí. Sendo assim, eu só posso desejar muita felicidade aos dois. Com licença. Desculpe, Carlos Manuel. Não queria brigar com o seu Frederico. Mas ele me bateu primeiro. Não, não se preocupe. Você está bem? Estou, estou bem, sim. Tenho certeza. Claro. Eu também... Eu também desejo que sejam muito felizes. Estou, eu também desejo. Estou ? Estou ? Se começa.